O que é isso? Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com o Resident Evil 4 Remake. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo aqui no canal, beleza? Estamos iniciando aqui o capítulo 9, né? Como vocês viram ali. Espero não ter mais surpresas por aqui. Cara, a gente precisa muito de munição de... Vou fabricar mais munição de metralhador, hein? Granada de atordoamento, a gente só tem uma. É, meio que estamos que um pouco ferrado, né? Meio que isso. Ah, galera. Logo de cara eu já peço a todos que vocês puderem deixar um gostei no vídeo e compartilhar. Eu agradeço, tá? E vamos lá. O que é que dá pra gente fazer aqui? Vamos fazer mais uma granadinha de atordoamento? Creio eu que a gente vai precisar e muito. Já vamos fazer isso aqui, ó. Boa. Vou pegar uma, duas, três. Show de bola. Vamos aqui atrás primeiro. Essa parte aqui, eu acho que é uma das partes mais chatas do jogo, cara. Creio eu. Tá, vamos pra cá primeiro, ó. Sai, ó. Cobra. Boa. Serve de cura também, tá? O que é que dá pra gente criar? Ainda nada. E era pra eu ter mexido no meu colete, né? Show de bola. Olha. Ashley, fica um pouquinho pra trás. Eu não sei o que a gente pode encontrar daqui pra agora, pra frente, né? Daqui em diante, na verdade. Tá. Bora. Tá bom. Tô escutando uns... Dispersa. Peraí. Ai, caraca, mano. Eu escutei o barulho dele e não vi ainda, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Foi nada. Não foi nada. Vamos usar a cobrinha, vai. Vamos criar mais munição de... Cara, eu precisava criar munição de 12, hein? Fabricar mais uma granada. Sempre bom, né? Bem. Sem problema. Tá. Assim mesmo. Tá bom, vou ficar, cara. Bichinho, tá difícil de morrer, hein? Não é por mal, não. Fica. Eu já vou matar. É, não era bem isso que eu queria fazer, né? Queria matar ele do lado de lá com a pistolinha, mas... Não deu muito certo, não. Jogo de tabuleiro. Uma ervinha. Já vamos combinar aqui, ó. Show de bola. Dá pra gente fazer munição de pistola. Dá pra gente fazer munição de pistola, mas eu quero munição de 12. A gente não abaixou nenhuma bandeira ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo matar esse camarada aqui. Nossa, ele vai dar a volta, velho. Não é possível isso, mano. E eu tô sem colete. Primeira bandeira abaixada. Galera, eu lembro disso aqui porque recentemente eu acabei zerando o jogo já, tá? Em live na Twitch. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas como a gente tá jogando no modo intenso aqui... Meio que vamos demorar mais um pouquinho pra poder zerar aqui, né? Como é que o filho da mãe foi pra lá, cara? Parece palhaçada. Recursos grande. Dá pra fazer munição de... Submetralhadora. Não tenho faca pra poder fazer de virotes, hein? Granada. Munição de metralhadora. Tá. Estamos precisando de munição de 12, né? Vamos deixar juntar mais um pouco. Como é que poderia vir aqui, né? Vem! Dispersa! Toma essa! Mentira, hein? Mentira, hein? Caraca, a primeira vez que eu vejo esse corno pegando a Ashley, cara. Comigo! Sai, Ashley! Pelo amor de Deus, não entra na frente assim, não. Eu te chamei porque eu pensei que o cachorro ia te pegar. Ashley. Ah, mano, é ridículo isso, cara. Olha que filha da mãe, cara. Que corninho, hein? Ele tá vindo ali, ó. Fica no chão. Miserável. Bicho chato, velho. Na moral, mano. E vai vir mais, hein? Ai, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Bonito. Qual é, mano? Olha a minha vida. Que que é isso? Tem a merda de um cachorro aqui, cara. Me solta! Ai, caramba! Meu amigo! Que que é isso, cara? Olha isso, meu! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Arrasco. E aí Mataram-nos! Leon, eles estão com a polícia! Eschle, corre! Olha isso mano, eu dei um tiro e ele não sentiu a merda do tiro cara, simplesmente não sentiu a droga do tiro. Ah tá de brincadeira né, então toma então, vem comigo Eschla, vem comigo que o cachorro tá aí já mano. Cadê esse lobinho de merda mano, ela tá nas costas cara. Maluco, que coisa chata esse aqui hein. Agora é o fervo mano, agora é o fervo, socorre Ashley, socorre Ashley. Olha meu colete, não tenho mais colete, tem que reparar minha faca. Tá bom né. Ai essa parte é muito chata mano. Uhum, já vi. Ratos, mate ratos. Oh carai, tô cego é? Meu Deus. Ae. Eu não sei em qual lugar que eu vou primeiro. Acho que eu vou aqui primeiro ó. É por aqui eu acho que tem alguma cura né. Um salão de jantar. Boa, vamos aumentar mais a nossa vida vai. Tá ótimo. Colher, gafo e duas facas. Uhum. Três facas, dois gafos, uma colher, pão. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, seria esse aqui é o meu. Seria o dela? Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. Matamos a charada. Bem. Espera aí. Espera que eu acho que é por aqui. Tem um negócio aqui ó. Ae. Meu, eu não tenho muita munição não hein. Dependendo do lugar pra onde a gente vai agora a gente meio que tá ferrado cara. Espero que a gente vá pra um lugar sossegado aí. Vou ter que criar mais munição de que aqui? Dá pra criar munição de doze? Tem aqui ó. Show. Pólvora. Ólvora. Mais uma munição de doze. Aqui vou fazer o seguinte mano. Vou eliminar aquele cara ali Aqui tem mais um aqui E eu sei que tem mais, eu não sei aonde agora Na parte de baixo Eu não queria que ela viesse pra cá Mas eu acho que ela vai vindo do mesmo jeito Dá pra gente criar mais o que aqui Mais uma A gente tem munição explosiva de virote ali Não, né Vamos fazer o seguinte Eu vou criar mais munição Vou criar mais granada Melhor O que a gente vai fazer é o seguinte Vamos ver se vai dar certo Eu não sei se vai dar certo não Levanta É, esse negócio aí é muito chato Cara, esse daí Pode deixar pegar Porque aqui eles vão ter que Vem comigo, Ashley Pode vir, pode vir, pode vir Ok Ok Rapaz É sério isso? Quantos tiros você tem que levar Pra poder morrer? Vem Cuidado com o clarão Ai, mano Tá osso Dá pra criar mais munição de 12 Criar de metralhadora, vai Hum Deixa eu ver É, pode criar Pode criar Vai ser de grande ajuda Ah, que que é isso? Eu apertei, cara Eu simplesmente Eu vou tentar subir lá pra cima E matar aquele corno lá Senão ele vai ficar Spawnando esses bichos Toda hora, velho E ele é Ridículo pra morrer, cara Ridículo Eu não sei como é que ele vai Tá aqui nesse Esse modo intenso Mas que ele é ridículo Pra morrer Ele é Tá aqui Tchau, tchau. Sai fora, rapaz. Vai, leva a Esther. Quero ver pra onde vocês vão passar, já que a porta tá fechada. Vai. Macho é palhaçada, né, mano? Ah, por onde vocês passaram, mano? Por onde vocês passaram com ela? Você tava tudo trancado, velho. Que isso, cara? Porra, Esther. Ele corre também? Faz alguma coisa, meu. Vai ficar parado aí. Mete o pé. Caraca, mano. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Fodeu, né? Oh, caralho. Certa a merda do tiro, merda. Olha isso, mano. Ah. Oh. Ah. Ah. Glória a las pragas. Glória a las pragas. Ah. Ah. Ah, pelo amor de Deus! Rapam, velho! Você tá de sacanagem, hein? Meu Deus, cara! Bom, parece que agora... Parece piada, velho! Tá maluco? O que que tem mais aqui pra pegar aqui embaixo aqui? Munição de pistola... Ah, dá pra gente fazer munição de... De 12? Não, ainda não, né? Precisa de mais de pólvora ali, ó! É que eu já quebrei? Já... Maluco! Munição de 12... Pólvora! Tá, agora dá pra fazer mais munição de escopeta, né? Cara, a gente não pegou a Magno ainda, né? Agora que eu tô vendo... Opa, tem mais uma aqui, ó... Munição de sniper... Tá ótimo! Boa! 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 Excelente! Boa! Show de bola! Fica pra trás... Boa! 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 tesoura aqui embaixo a gente pegou aqui ó vambora tá eu espero que esses essa munição que a gente tem aí cara dê certo pra fazer tudo que a gente precisa fazer aqui tá chegamos uma parte crucial do game agora mano é onde é que falta mais aqui pra gente estourar tem um tesouro aqui tá trancado não sei aonde ele tá a gaveta trancada a gente tem que arrumar eu não sei onde a gente pega tá eu não sei onde a gente pega tá é eu quero vamos melhorar esse aqui e melhorar isso aqui qual é a 12 que você já tem aqui maleta spray de cura o que dá pra gente melhorar aqui cara vamos fazer capacidade de munição tesouros 7.000 3.000 5.000 6.000 9.000 então vamos fazer assim ó vamos colocar essa é 9.000 essa é 6.000 vamos colocar uma dessa e uma dessa não tem muito o que fazer não aqui e aqui e só né e só o que dá pra gente trocar cale-se tem coisas que o dinheiro não compra hum isso aí não tá até até Ashley dá licença por favor onde é que a gente tem que ir pra bom reparamos a nossa faca a gente precisava fazer munição explosiva ali da do virote hein chave pequena obrigado pelo elogio Ashley vamos fabricar aqui munição de metralhadora vamos lá dá pra quebrar com a faca não né 6 fica aí tá Ashley eu sempre tomo cuidado filho vamos lá né vamos começar a brincadeira ai caramba quase que acerta hein tá aqui dá pra usar uma boa vamos na pistolinha de novo naquele é nas costas cara que mentira hein valeu Ashley valeu Ashley mas você errou obrigado mesmo assim nossa tem nossa tem três é isso nossa cara boa Ashley valeu tem mais algum aí em cima pra atacar por gentileza por gentileza eu vou tacar uma granada ae ae não deu muito certo não ae não deu muito certo não Eu tenho que pegar esse corninho aqui Pelas costas, cara Mas ele não tá me dando opção não Deixa eu acabar com esses dois aqui Aí esse aqui a gente acaba normal Sem utilizar a granada, tá? Boa Tudo ótimo Vem, Ashley Vem Disponha Não, não Tô super tranquilo Vamos lá, né? Mais um ratinho ali, ó Boa E aqui temos o que? A chave, né? Pra pegar o tesouro Por enquanto não Tá, eu acho que foi todas, né? Exatamente Vamos aqui dentro Aqui no nosso querido amigo aqui Já vamos pegar esse tesouro aqui Assim 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 Beleza E vamos fazer o seguinte, galera Ahn O que que a gente tem pra vender aqui? Só a luminária, né? Vamos turbinar Ahn Deixa eu ver aqui, caramba A metralhadora, né? Capacidade de munição da nossa sniper Também é bom Galera, eu vou fazer o seguinte A gente vai finalizar esse vídeo por aqui Beleza? E no próximo vídeo A gente dá início daqui Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo aí no canal Beleza? Valeu pela participação de todos E até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fui